Um dos mais importantes cavalos do Brasil morre e deixa um legado incrível para a raça quarto de milha, sendo um dos mais vitoriosos e mais valiosos da história. Foi com pesar que nesta sexta-feira, dia 12, foi anunciado o falecimento do ilustre cavalo Dom Rochão Eterna Lady, renomado produtor e campeão das pistas de vaquejada. O grande garanhão partiu, deixando uma lacuna significativa no mundo equestre. Dom Rochão, filho do lendário Silver World SLN, o famoso Rochão, nação em 2006, no qual carregava consigo uma genética excepcional, que o destacava como um dos melhores representantes da vaquejada. No início de 2023, o garanhão entrou para a história, se tornando o cavalo mais caro da vaquejada, quando foi comprado por uma bagatela de R$ 6.500.000, através do grupo Aras Pimentel, se tornando um dos mais valiosos do Brasil. No meio deste mesmo ano, em agosto de 2023, um dia após o leilão das vendas de suas coberturas, ao ser colocado no transporte, infelizmente o cavalo se acidentou e acabou fraturando uma das pernas, no qual foi atendido o mais rápido possível e sendo tratado por uma das melhores clínicas veterinárias especializadas em cavalos e por médicos conceituados. Ele então foi submetido a uma cirurgia, iniciando uma verdadeira força-tarefa, para fazer com que Dom Rochão voltasse ao mais próximo possível da normalidade, uma vez que essas fraturas em animais de grande porte, principalmente em cavalos, dificilmente resultam em uma recuperação 100% eficaz. Isso devido a vários fatores, como por exemplo o fato dos cavalos serem animais bem ativos, o que dificulta na recuperação. Além disso, as demais pernas podem sofrer sobrepeso quando uma delas está imobilizada, e dificuldades de recuperação dependendo do local da fratura. Porém, de acordo com os informes periódicos dos tratamentos, o equino demonstrava uma notável recuperação nas etapas pós-operatórias. A última atualização foi feita no dia 24 de novembro de 2023, e tudo parecia ocorrer muito bem. Olá pessoal, eu sou o Ilar, médica veterinária do Grupo Aras Pimentel, e hoje nós viemos aqui até a trote, para fazer uma atualização completa do estado de saúde do Dom Rochão. Nosso garanhão passou por um procedimento muito importante na sua recuperação, onde foi realizada a remoção do gesso e foi fixada uma órtese, que é um tipo de tala de metal cirúrgico, que vai auxiliar na sua recuperação. Nós seguimos evoluindo muito bem, e agradecemos muito por todo o carinho, orações e energias positivas que estamos recebendo. O Rochão está apresentando aí uma evolução satisfatória, desde o que a gente espera. Se apresenta estável, animal sempre com bastante apetite, ativo, e com todo o suporte necessário, para que essa evolução seja o melhor possível. A causa do seu falecimento, no entanto, ainda não foi divulgada. Pegando os amantes de cavalos e a comunidade da vaquejada de surpresa, quando foi anunciada em um evento de vaquejada. Nesse momento a gente acaba querendo receber uma notícia, um pouco triste, muito triste, do grande empresário quartista, ele que é apostador da raça Quarto de Milha, o grande Fred Pimentel, ele acaba de nos anunciar que o garanhão cargo-chefe, lá do grupo Pimentel de Bonito, o cavalo Dom Rochão e a Ternaleide, ele veio a falecer nesta manhã de hoje. E nesse momento a gente pede um minuto de silêncio, em homenagem a esse grande cavalo campeão, o Dom Rochão e a Ternaleide, em forma de homenagem a todos que fazem o campeonato aposta ganha, que bebe parque show, ao grupo Pimentel de Bonito, em homenagem ao, já um saudoso garanhão, Dom Rochão e a Ternaleide, a gente nesse momento pede um minuto de silêncio, em homenagem a esse grande garanhão campeão. E nesse momento eu peço uma forte salva de palmas, em homenagem ao super garanhão Dom Rochão e a Ternaleide, em forma de homenagem, que Deus abençoe. A perca sempre é muito triste, grande Fred Pimentel, grande apostador da raça Quarto de Milha, a nossa vaquejada brasileira, que Deus possa confortar o coração de todo o time, do grupo Pimentel de Bonito, em especial ao grande Fred Pimentel. Nas redes sociais, os donos do equino Grupo Aras Pimentel, expressaram o profundo pesar pela perda do animal, através de um vídeo. De tempos em tempos, a raça Quarto de Milha, revela grandes lendas. Assim, em 2006, nascia Dom Rochão Eterna Lady, a evolução de uma genética já consagrada. Em sua geração, ele já se destacava dos demais pela beleza e morfologia, preconizando um futuro brilhante. O talento como atleta descontou já nos primeiros treinamentos e se consumou ao longo de uma trajetória de vitórias excepcionais, culminando com a conquista de dois títulos nacionais pela ABQM em um único ano. O atleta se tornou um dos melhores garanhões de todos os tempos, mostrando a força de sua genética em uma produção consistente, vitoriosa, que a cada ano supera limites e conquista o impossível. Hoje, a raça Quarto de Milha amanhece mais triste. É com grande pesar que o grupo Aras Pimentel anuncia o óbito desse ícone da vaquejada. Depois de uma brava batalha pela recuperação, Dom Rochão desaparece em seu corpo físico, mas se torna eterno em nossos corações, nossa memória e na história da raça. Para sempre, Dom Rochão. 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 Dom Rochão.